Fala galera, beleza? Paula aqui na área, vamos gravar mais um vídeo de ProtonBus aí, mais um não é? É, se bem que já teve, então é mais um, né? Um vídeo aí de ProtonBus Simulator pra vocês, uma paricanduva HD, né? Agora com tudo configurado certinho, o volante tá ok, bora lá então, né? E o pessoal já tá reclamando, já me reconheço até reconhecer aqui, vambora. Esse milenio aqui não saiu, então a gente vai, né? Como aí tá ainda em beta, tá gente? Esse mapa, então pode ser que dê uns gargalozinhos, mas o jogo tá muito legal de jogar, eu curti bastante. Eles falavam, ah, o Paulo não jogou Proton, agora tem Proton, assistam! Não esquece de deixar o like, né? Porque isso ajuda a gente pra caramba. A gente pode mexer aqui nas acelerações também, é pro povo entrar no ônibus mais rápido, né? Esse aqui a gente volta aqui, ó, configurei a câmera e o volante tudo certinho, tá top! E, bora! Eu curti muito, né, essa atualização que teve, ficou bem legal essa parte aqui, principalmente, né? Olha a mulher de moto ali agora. Essa pista desnivelada ficou bem legal, eu curti mesmo. Marcos, tá mandando muito bem aí no Proton, né? Espero que vocês gostem. O som... Já estão me xingando aqui, né? O som do ônibus tá baixo, porque, né? Ele é articulado, o som vem lá de trás, né? Deixa eu ver se eu aumenta um pouquinho aqui. Agora vocês vão ouvir. Aqui é a câmera externa, né? A câmera do nosso drone. Hum, do drone. Vou botar o pessoal pra andar mais rápido, né? Muita gente, mesmo na pandemia, tem gente. Tá, tá tenso. Bom que aqui tem corredor de ônibus, né? E a câmera interna, ó, já tá cheio. Cheio, né? Se não, abriu. Tá bem legal a física também. Curti bastante. Se vocês gostarem, vai ter mais vídeos, tá? Tem uma mola aí, ó. Tem uma balançada boa aí. Os passageiros. Vou mostrar aqui de fora pra vocês verem, ó. Balança tudo, né? O motor ficou lá atrás, provavelmente. Ô, você comprou sua carteira na 25 de março? Eles estão reclamando de mim. Daqui a pouco eles vão debater aqui dentro do ônibus. Valeu, piloto. De nada. Motorista. Agradeceu todo mundo, eu acho. Tô aprendendo a mexer na câmera livre ainda, tá, gente? Por isso que... Tá assim. Tire ali de moto de boas. Bora. Na verdade, não tava na câmera livre, né? Agora tá. Eu acho. Olha o trânsito aí. Tudo isso aqui é bem próximo. Vou botar a câmera externa aqui atrás, né? Pra gente acompanhar. Mas eu gostei bastante dessas atualizações, né? Vou mostrar pra vocês a mudança do clima, como é que tá ficando. Eu achei bem legal. Não vou fazer a linha toda, tá? Não vou fazer a linha toda, tá? Só se vocês gostarem e quiserem mais vídeos. Ele até deu uma batida no motor ali. Uma leve batida, deixa o motor ali atrás, um pedaço dele. Mas curti bastante. Finalmente consegui configurar tudo, né? Tipo... Tipo... O volante, né? As portas... Eles tão só reclamando de mim, credo. Vira que o bichinho dá sinal. Pois é. Tem gente descendo ali. Partiu. Vou mostrar pra vocês também como configura o banco, tá? Só parar no próximo ponto, pra vocês verem. Dá pra gente passar no recém amarelo ali, ó. Só reclamando, só reclamando. Cara, você comprou essa carboleira. Não pode trabalhar como motorista. Vem, eu tô dando devagar, tô dando a 40. Meu Deus. Tá maluco. Tá querendo de sua mãe, não. Tá querendo de sua mãe, não. Tá querendo de sua mãe, não. Bora. Viu que o cobrador bate agora, né? É, tá top. Pronto. Tem moto. Eu dirigi no moto ali. Barbeirão. Opa. Foi mal, gente. Foi mal. Foi mal. Não tô acostumado ainda. Aqui tem que, ó. Curvar certinho, senão a gente pega a moto ali. Aprendi com o Val Prado. Vai encher o Mondecau aí. E vai encher o Mondecau aí. E vai encher o Mondecau aí. Já encher o Mondecau. Já encher o Mondecau, né? Agora acabou o Corredor de Ônibus. Né? O Carinha aqui é bonzinho. Deixa a gente passar. O trânsito tá pesado, ó. Não é nem horário de pica ainda. Daqui a pouco vocês vão ver o trem passando aqui do lado do CPTM. Ou do metrô, não sei. Que é motorista de ônibus, né, ó. Mexe. Vale lembrar que essa versão tá em alfa, né? Não tá em teste ainda, então. Tá em teste, mas... Por isso tá de umas travadinhas assim, tá? Não... Não considerem essas travadinhas porque é a versão de teste ainda, tá? O Coricanduva HD. Deixem sugestões de vídeos de Proto. Comentem bastante, tá, gente? A gente tá perdendo engajamento, então é bom vocês comentarem, beleza? Comentem bastante, por favor. Se eu tô rápido demais, eles vão reclamar. E se eu tô devagar, eles vão reclamar também, quer ver, ó. Eita, agora vai lotar, ó. Eu acho que aqui é a estação de metrô, né? Deve ser. É mesmo. Vai lotar o ônibus aqui. Bom trabalho para você. Obrigado. Tem que filmar isso aqui, ônibus. Ah, se bem que aqui atrás tá vazio, né? Então... Tem gente pra descer aqui. Tem. Achei que tinha descido já, todo mundo. Bora aqui. O pessoal, o cara parou de entrar? Acho que é isso aqui, ó. Tem que parar certinho, senão... Eles reclamam, eles não entram, não. A gente não tá sem entrada deles aqui, né? Porque senão é hoje que a gente sai daqui. Olha o metrô ali, ó. No caso não é esse o metrô, né? Mas tá passando lá? Olha lá ali, ó. O motorista. O povo tá animado pra andar de ônibus. Bora. O motorista vai descer, ônibus. O motorista vai descer, ônibus. Se vocês quiserem mais vídeos de Bróton, não pode, né? Pode pedir aí que a gente faz, beleza? Tamo aí pra isso Olha o trânsito que a gente tá, meu Deus Até porque vocês vão reclamar que eu tô andando devagar demais Vamos lá Hoje tá complicado, mas tamo aí Exatamente, tá complicado, mas tamo aí Obrigado a todo mundo que tá assistindo a gente aí Desceu todo mundo Bora Dei uma batidinha ali na traseira, mas de coço Vamos de trânsito Mas em questão, pessoal, é só um vídeo mesmo pra eu saber se vocês vão querer mesmo mais vídeos de Bróton e tal Me falem se quiserem, falem os mapas, né? Pra gente tá fazendo aí Se vocês gostarem, né? A gente faz Eu tô gostando pra caramba, consegui configurar tudo, né? Graças a Deus Até mostrar pra vocês aqui Quer ver o horário e clima, tá muito massa As texturas, né? A Matrix fez um vídeo no Torino Mata também Eu curti E aí E aí E aí E aí E aí E aí Puxando uma pracinha aqui, né? Vou ajudar a guarda aí no painel, né? Olha o metrô lá Passando ali, né? Bora Tá bem massa o próprio, cara Massa mesmo, parabéns ao Marcos Elias aí O cara mandou muito bem Aí como é um vídeo teste, gente Eu não vou ir até o final Se vocês gostarem, né? Falem Se querem mais vídeos de Bróton Aí a gente faz Sugerem linhas, sugerem mapa e tal A gente tá aqui pra isso, né? A gente que eu falo eu A física do jogo em si tá muito boa Eu coloquei os veículos no máximo também Por isso tá esse trânsito todo Virar nessa rua aqui Vamos mostrar pra vocês ele curvando por fora, né? Vou dar um takezinho assim, ó Física bem legal do super, né? Do articulado Do super Vambora Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? No mais Valeu Falous E aí E aí E aí